Capítulo 7 Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas, por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher e, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não o estente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus, um de um modo, outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas, se não conseguem controlar-se, devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejo. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do seu marido. Mas, se o fizer, que permaneça sem se casar, ou, então, reconcilie-se com o seu marido, e o marido não se divorcie da sua mulher. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. Se um irmão tem mulher descrente, e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente, e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou, e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas, se você puder conseguir a liberdade, consiga-a. Pois aquele que, sendo escravo, foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. Semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado, é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição em que foi chamado. Quanto às pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E, se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas, aqueles que se casarem, enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer, é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Os que estão felizes, como se não estivessem. Os que compram algo, como se nada possuíssem. Os que usam as coisas do mundo, como se não as usassem. Porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas, o homem casado, preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada, como a virgem, preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada, preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Estou dizendo isso, para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver, de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca. Casem-se. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle sobre sua própria vontade, e decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Assim, aquele que se casa com a virgem faz bem, mas aquele que não se casa faz melhor. A mulher está ligada a seu marido enquanto ele viver, mas, se o seu marido morrer, ela estará livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está, e penso que também tem o Espírito de Deus.